Olá, espero que se encontrem bem. Manuel Luís Goxa voltou às redes sociais para o Sermão de Fim de Semana, desta vez para transmitir uma mensagem relativamente clara. Se os telespectadores não gostam do programa, que mudem de canal. Ele diz que não compreende porquê que as pessoas não fazem isso. Mas, salvo melhor opinião, está enganado. Se não vejamos, a TVI anda atrás da SIC há 5 anos, sem falhar um único mês. Ora, creio que isto prova que os telespectadores usam o comando, ao contrário do que ele diz. Ora vejo o vídeo de Goxa. Hoje apetece-me falar-vos do comando, o comando de televisão, deste apetrejo. Este apetrejo tem várias teclas, vários botões, um dos quais para mudarmos de canal sempre que o programa não nos agrava. As pessoas da minha idade lembraram-se de como era o televisor antigamente. Era um caixote inestético, mas com muita magia dentro. E tínhamos que nos levantar do sofá, da poltrona, do sítio onde estivéssemos sentados, para ir ligar ou desligar o televisor. Primeiro só existia um canal, portanto era a RTP, com aquilo que tinha para nos oferecer. Mais tarde aparece a RTP 2. Também tínhamos que nos levantar para ir mudar de canal. Mas isso já pertence às calendas gregas, como se costuma dizer. Onde isso realmente já vai. Há muito tempo que temos um comando que nos permite mudar de canal, de programa, sempre que bem nos apetecer. Aliás, são tantos os canais à nossa disposição que nós hoje podemos arquitetar, digamos assim, toda uma programação ao nosso jeito. E ao jeito dos nossos gostos, das nossas preferências. Eu, por exemplo, agora estou a acompanhar uma série que já vai na segunda temporada, na RTP 2, Selfridge, com a qualidade, com a chancela da qualidade inglesa. É uma série que dá diariamente, de segunda à sexta. Eu posso estar dois, três dias sem ver, mas depois vejo de uma assentada dois ou três episódios. Mas eu gosto, por exemplo, muito de programas de análise social e de análise política. E por isso há programas que eu não perco. O Ex-Tumal, na Cic Notícias, o Contra Poder, na CNN Portugal, o Último Apaga à Luz, na RTP 3. Gosto muito também do Expresso da Meia-Noite. Se bem que eu esse não vejo a sempre, vejo quando o tema dominante da conversa me agrade. Depois há outros programas que têm a ver com a atualidade diária, com a informação, o Jornal Nacional, na TVI, procuro ver sempre. Também dou, ou deito uma olhadela ao Jornal da Noite na Cic. Às vezes vou também à RTP. E depois escolho, de forma avulsa, digamos assim, programas que me podem agradar. Até porque eu preciso de tempo para mim, para outras coisas que me dão igualmente prazer, como nadar, ler, para além das leituras obrigatórias que têm a ver com a minha função profissional, brincar com os cães, falar com pessoas, portanto conversar, o exercício de conversar, olhar, olhar o que me rodeia e, portanto, há muita coisa para se fazer além de ver televisão. Por isso eu não entendo, não consigo entender. Aquelas pessoas que, tendo um comando de televisão na mão, ficam agarradas a programas de que não gostam. E até mesmo há apresentadores com os quais embirram, certamente, sem saber a bem porquê. Talvez porque se mostrem felizes naquilo que fazem diariamente. E porque, por outro lado, essas pessoas não se sentem realizadas, tão pouco felizes naquilo que fazem profissionalmente. Mas isso, nós não temos culpa. Aproveitem o tempo que vos sobra depois das horas de trabalho, horas infelizes pelos vistos, para fazerem coisas de que gostem mesmo, que vos deem imenso gozo, imenso prazer. Ver um programa de televisão, sem gostar, é por masoquismo. Não se massacrem, não se autoflagelem. Carreguem no botão que permite mudar imediatamente de programa e de apresentador. É isso que eu faço. É tão simples, não é? Depois, o que é que acontece? Não gostam do programa. Isto que é assim, é. Gaviscom, agora com sabor a morango. E depois, vão para as redes sociais, vomitar ódio, raiva. Mas é que no dia seguinte, continua lá o programa. E o apresentador, com quem mirra, ou com a apresentadora. E lá volta tudo ao mesmo. Quando basta carregar no botão. No botão, para mudar de canal, para mudar de programa. É simples, não é? Olha, lá dizia uma tatinha. Comando na mão, carregue no botão.